Então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aí da política aqui de Sorocaba, que na verdade está sendo o assunto do dia aqui na cidade. Por onde quer que a gente passe, se você for na padaria, vão estar falando desse assunto, vai ao mercado, esse é o assunto. Pela segunda vez o prefeito José Crespo foi cassado e pela segunda vez Jaqueline Coutinho assumiu o poder. E a gente vai falar agora com o Nolan Hubertus, porque a gente quer saber, o que eu acho que todo mundo quer saber, né? Há dois anos o prefeito foi cassado. Menos de 60 dias, não foram nem dois meses, foram 42 ou 43 dias, Crespo voltou para a prefeitura. Isso pode acontecer de novo, Nolan? Oi, Jaqueline, pode, pode acontecer de novo. Foram 43 dias mesmo da última vez que o prefeito foi cassado por causa do falso diploma, né? Que a Tati Polis mesmo apivou agora dessa nova denúncia aqui. E da outra vez ele conseguiu voltar porque o advogado recorreu à justiça e a justiça deu uma liminar depois de 43 dias e Crespo voltou. Existe a possibilidade do advogado novamente recorrer da decisão. A gente entrou em contato com o doutor Márcio Leme, só que ele não nos respondeu. A gente tentou ligar no celular, a gente tentou entrar em contato até pelo WhatsApp, conversar com ele por aplicativos de mensagens. Ele não retornou às nossas ligações. Então, a gente não sabe se ele vai realmente entrar com o pedido aí, né? Para uma nova liminar para que o prefeito volte. Mas existe essa possibilidade e é quase certa, né? Normalmente os advogados fazem isso, tentam recorrer da decisão. Por enquanto, ele não disse nada. Da outra vez, ele tentou recorrer na justiça comum pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu. Dessa vez, ele pode fazer a mesma coisa e quem sabe conseguir ou não, né? Agora, a gente tem que ver também, né, Jaque, o que o Tribunal, o que a Justiça pode pensar. Porque, poxa vida, uma vez ele já foi cassado pelo Legislativo. Será que a Justiça vai intervir mais uma vez e dar de novo a posse da Prefeitura para o Crespo? A gente tem que pensar nisso também, né, Jaque? Eu acho que cabe também a gente lembrar aqui, né, talvez o pessoal não esteja lembrado, o que levou a cassação do Crespo na primeira vez, né? Que foi a questão de ele estar com uma assessora, trabalhando com uma assessora direta ali com ele. E essa assessora deveria ter o diploma do ensino superior. Mas houve aí uma denúncia de que ela usava um diploma falso do ensino médio. Então, por conta disso, ela pediu exoneração e houve uma comissão processante que investigou. E dessa vez, mais uma vez, é a mesma pessoa, Tatiane Polis, né, Nulo? Exatamente. Ela foi afastada naquela época, né, depois que o Crespo voltou, deixou a Prefeitura e saiu. Ela foi afastada da Prefeitura, só que cerca de um ano depois, ela foi vista em um evento da Prefeitura como se fosse uma coordenadora. A Prefeitura, na época, tinha respondido que, na verdade, ela estava como voluntária. E aí foi aberta uma comissão processante, inclusive o caso foi parar da polícia, daqui a pouquinho a gente vai falar disso também. Foi aberta uma comissão processante que apurou que, na verdade, ela estava exercendo funções de coordenação, funções de chefia. E também ela receberia, né, voluntário não recebe salário. Então, de acordo com a comissão processante, com as denúncias que foram apuradas pela Câmara, pela comissão, né, ela recebia um salário, inclusive, de 11 mil reais. Então, foi isso que a Câmara apurou, a comissão processante apurou e, por isso, a denúncia foi levada a plenário. E aí, durante a madrugada, a gente teve aí esse resultado de 16 votos favoráveis à denúncia, né, favoráveis à cassação do Crespo e quatro contrários, Jaque. E é importante também a gente lembrar que tanto o Crespo quanto a Tatiana e Polis, eles negam todas essas suspeitas, essas acusações aí. Dizem que realmente o trabalho dela era voluntário e que ela não tinha nenhum poder de decisão. Isso foi o que o prefeito falou durante o depoimento dele. Ela também falou. Com certeza vai ter desdobramento essa história, né? Com certeza vai. Essa história continua, viu, Jaqueline? Inclusive, na área policial, daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tá certo. Então, fica por aí. Daqui a pouco você volta aqui no Manchetes.